E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente, beleza? No vídeo de hoje, iremos falar um pouco sobre eles. Olha lá, ele que tá sempre aqui me acompanhando, o Homer Simpson. Conhece o Homer Simpson? Conheço, conheço, mas ainda é por causa de você. Eu gosto muito do Simpson, tem gente que fala que não é desenho, é animação, mas eu chamo de desenho, porque todo mundo conhece como desenho, certo? Então, pra mim, é o meu desenho favorito, tem vários desenhos que vieram depois que eu até curti mais, mas nenhum deles eu curti por tanto tempo quanto o Simpson, e eu nunca vou curtir, porque o Simpson tá desde o início da minha vida, e provavelmente vai ficar até o final da minha vida, porque não vai acabar. E o Simpson é muito bom em falar sobre o que tá acontecendo agora no mundo, é o melhor desenho de todos, e a gente só não falou dele antes, e só não vamos botar vários vídeos aqui dele, porque o próprio Cassanhar já quase perdeu o canal por causa disso, tá ligado? O Simpsons é fogo, e antes era problema mexer com o Simpsons porque era da Fox, agora a Fox é da Disney, então imagina o tamanho do problema, hoje é pior ainda, hoje eles vão derrubar o meu canal e os outros canais que estiverem envolvidos, todos. Então, vamos falar hoje do Simpsons tentando não perder o canal, esse é o desafio. Na décima posição a gente vai falar por que que eles têm essa cor, por que que eles são amarelados, né? Segundo, o criador, o Matt Groening, em 2007, ele deu uma entrevista pra BBC, ou BBC, né, de Londres, e nessa entrevista perguntaram pra ele por que que eles têm a cor amarela. Ele falou, bom, eu queria uma cor diferente pra quando as pessoas estivessem mudando o canal, aquilo chamasse a atenção. Então, tipo, todo mundo que estivesse assistindo e ia tá vendo um negócio normal do nada, pula, opa, uma família azul, tá ligado? Mas ele preferiu a cor amarela e falou que já chamava a atenção o suficiente, já era diferente o suficiente. E realmente, né, tipo, eu acho que um bagulho que difere bastante o Simpsons é o amarelo. Sim. Até, tipo, a filha da Adri, que é a Luísa, que é pequenininha, foi a primeira coisa que ela identificou neles, né? Ela viu uma vez, aí achou meio legal, ela falou, bota os amarelos. Então você vê que realmente o cara acertou isso aqui. Na nona posição a gente vai colocar uma treta entre a família Simpson e a família Bush. Família Bush é outra dessas famílias que se a gente falar o nome dá ruim, né? Mas, enfim... Não, daqui a pouco vai ter que... Não tem. O vídeo inteiro vai ter que ser correto. Não tem o que fazer, não tem o que fazer, vamos seguindo. Então, o que aconteceu? O Bush, o pai do último presidente, o primeiro presidente entre os Bush, certo? Que, inclusive, eles tinham o mesmo nome, então complica, o George Bush também. Ele chegou a dizer que o Simpson, eles eram um péssimo exemplo para os Estados Unidos e que os Simpsons deveriam ser muito mais parecidos com os Waltons, que eu nunca ouvi falar, mas é um programa americano de uma família também, do que parecido com o Simpson, que é uma família que tem toda aquela parte de o Homer não gostar de trabalhar, o Bart não gostar de estudar, a Marge também tem um monte de problema. Todo mundo tem um monte de problema, tá ligado? Que é o retrato da família comum. Então, tipo, ele falava, a gente tinha que ser mais parecido com eles do que com o Simpson. veio essa crítica aí. Logo depois, os Simpsons fizeram um episódio. Nesse episódio, tanto o George quanto a mulher dele, a Bárbara, se mudam para frente da casa do Simpson. E os Simpson vão encher o saco dos dois. Não é só nesse episódio. Tem um episódio que eles visitam a Casa Branca e aí eles fazem um monte de coisa, mostram até a primeira dama tomando banho na banheira. Sério? Então, aí, tipo assim, é o Simpson, né, mano? Eles gostam de alfinetar mesmo, eles querem incomodar. Ainda mais quem está no poder, nível presidente dos Estados Unidos e mulher dele, entendeu? E lá nos Estados Unidos, a primeira dama era ainda mais efetiva do que no Brasil. A primeira dama realmente tem quase que um cargo. Ser primeira dama é um cargo político nos Estados Unidos. Então, tem uma importância muito grande, tá ligado? E a Bárbara veio falar sobre o Simpson. Ela falou que o Simpson era a coisa mais idiota que ela já tinha visto na vida. Então, imagina a primeira dama dos Estados Unidos, que é a primeira dama mais importante do mundo, porque o presidente mais importante do mundo é o dos Estados Unidos. A primeira dama mais importante do mundo, parar pra falar do Simpson, tá ligado? Em resposta a isso, o que foi feito pelo Simpson? Eles escreveram uma carta pra primeira dama. Quem que escreveu em particular? A Marge. A Marge Simpson escreveu pra Bárbara. De mulher para mulher. De mãe de família para mãe de família. Mas foi assim, uma carta tipo na zoeira? Não, foi uma carta falando assim, estou muito triste, não nos consideramos idiota, a definição de idiota é muito ampla, não sei o quê, acho que somos mais parecidas do que você pensa, sempre pensei que você ia se identificar comigo, pois eu e você temos uma lealdade muito grande aos nossos maridos. Então, tipo, fiz uma baita carta, deleado pra Bárbara, a Bárbara leu a carta, e ela enviou uma carta de resposta pra Marge. Quando ela enviou essa carta de resposta, essa carta ficou meio que guardada. E um tempo depois, quando a Bárbara infelizmente faleceu, divulgaram a carta mostrando o que a primeira dama dos Estados Unidos tinha falado pra Marge Simpson. Eu vou ler aqui pra vocês. Ela falou, Querida Marge, que gentil da sua parte me escrever. Fico feliz que tenha dado a sua opinião. Eu totalmente pensei que você não tinha uma. Estou olhando para uma imagem sua em um copo plástico, ou seja, provavelmente ela tava ali, o filho dela tava tomando um negócio na xícara de plástico do Simpson, porque o Simpson tá em qualquer lugar. Então a primeira dama dos Estados Unidos pediu desculpa pra Marge e ainda corrigiu o que o marido tinha falado. O marido falou que eles eram um péssimo exemplo de família, lembra? Então aqui ele falou assim, ó, vocês estão acampando, estão felizes. Então provavelmente vocês são um bom exemplo de família, tá ligado? Eu achei muito da hora essa história. Achei muito legal também. Agora no oitava posição a gente vai falar um pouco sobre os dubladores. Os dubladores originais lá dos Estados Unidos são o nosso foco agora, tá bom? Até 1998, os principais dubladores, que são do Homer, da Marge, da Lisa, do Bart e da Maggie, certo? São esses. Então, tipo, esses principais dubladores ganhavam 30 mil dólares por episódio. Até 1998 era uma baita grana. Aí mudou. Chegou em 98, o contrato provavelmente deve ter acabado ali, né? Fizeram uma renovação. Essa renovação foi pra 125 mil por episódio. Já é uma grana melhor, né? Muito, né? Porque quantos episódios eles também? Deve ser um dos melhores trabalhos de dublador do mundo, tá ligado? Assim, um dos melhores pagos, tá ligado? Não, e fora que todo mundo, tipo, conhece a tua voz, né? No mundo inteiro, praticamente. Pô, sim. A maioria das vozes são inspiradas na original também, né? O cara consegue fazer até evento pelo mundo todo. O cara vem, né? Ah, vai ter um evento de... A Comic Con Experience aqui no Brasil, por exemplo, os caras trazem lá o dublador original do Homer, tá ligado? É mó... Daí todo mundo vai lá ver, porque todo mundo gosta. E aí até 2004 ficou com esse valor. E de 2004 pra frente, eles botaram um valor de 400 mil por episódio. Apesar de ser bastante, gente, o que o Simpson fatura com cada episódio também não é brincadeira. É uma margem pequena dentro de toda a realidade. Porque, cara, cada episódio que vem, se eles trazem um personagem novo, por exemplo, que, mano, é que eu não consigo nem mensurar o que é de grana. Porque é muito boneco, é muito adesivo, caderno, lápis, é skin, é jogo, é muita coisa, tá ligado? Por exemplo, eu sou realmente fã do Simpson, bastante fã. Tem um site que é só do Simpson, que ele só conta a história de cada personagem, de cada episódio, qual que foi a função, por que ele apareceu, sabe, todo o caminho dele até ali, todas essas coisas, ele explica isso. Quando tem um novo episódio, ele se atualiza. Esse site, por exemplo, ganha muita grana quando tem um novo episódio. Se esse site, que só faz uma cobertura dos episódios novos, ganha uma grana, imagina os caras que fazem o próprio episódio. E uma outra curiosidade sobre a dublagem é que o próprio criador é quem fazia o barulho da chupeta da Meg. Sabe aquele barulhinho que ela faz? Sim. É o criador que faz. Sabe o pensamento que eu tive agora? Pode ser um pensamento totalmente aleatório, mas eu pensei em eles jogarem um valor tão alto assim, justamente pra ter aquelas vozes pra eles, assim. Porque eu particularmente nunca vi a voz de algum personagem dos Simpsons em outro local. É, aqui no Brasil, eu sei que tinha um cara que fazia, se não me engano, o nome dele era Valdir, o primeiro. Ele é um dublador até, tipo, bem conhecido. Ele chegou a fazer. Mas é engraçado que a voz dele, eu já vi o Guilherme Briscoe contando, que é o cara que faz Superman e tal, que a voz dele era meio que assim mesmo, falando. Então, provavelmente, ele não fazia muitos outros personagens, porque o primeiro Homer é aquele que fala mais assim, Oh, o Marge, vamos ali. Sabe aquele que é... Então, tipo, não sei se ele dava pra fazer um Batman com essa voz, mas era um baita Homer. Na sétima posição, a gente vai falar de um sorteio, uma promoção que rolou em 1997, envolvendo a Fox e a Pepsi. Qual que era a ideia? Eles queriam usar a família do Simpsons como uma forma de premiar as pessoas. Pegaram uma casa lá em Nevada, reformaram e fizeram exatamente igual a casa do Simpsons. Eles investiram 120 mil dólares pra deixar a casa igual a do Simpsons. E aí, o cara que ganhasse a casa podia escolher ou ficar com a casa do jeito que era e tal, ou então receber 75 mil dólares na hora. Que era isso. Porque meio que era pra você ficar com a casa, tá ligado? A graça era pra você... Imagina, os caras conseguiam a casa pra você não ficar com a casa. Aí chega o cara lá e não fala, não, vou preferir o dinheiro. Que acontece, de vez em quando. Poderia acontecer também. Mas não aconteceu. O cara preferiu ficar com a casa, só que aconteceu um outro problema. O cara não ficou com a casa do jeito que era. Ele reformou de volta e transformou a casa em uma casa normal. Se você quiser visitar, não tem onde visitar. Não adiantou de nada. O cara... É, que filho da p*** esse cara. Por que não deixou alguém que gosta do Simpsons ganhar, então, né? Na sexta posição, a gente vai falar do mascote da Maggie. Sabe aquele coelhinho que ela tá sempre andando? Que é um ursinho que ela anda? Aquele coelhinho é um personagem de um caderno de tirinhas do Matt Groening. Mano, esse caderno dele, ele posta em jornais há um bom tempo. Inclusive, assim, vários jornais. Ele já postou só no jornal da cidade dele, lá no início. Depois foi crescendo e hoje ele posta em uma série de jornais. Tá ligado? É tipo Garfield. Ele não coloca só em um jornal. Tá ligado? E o nome desse personagem, pra quem ficou curioso, é Bink. O nome da série de quadrinhos é Life in Hell. E se você quiser acompanhar, tem como aí. Tem até publicação em português. Tem como ler em português. Certo? Na quinta posição, a gente vai falar da inspiração do Crush, o palhaço. O Crush, pra mim, ele... É a melhor leitura da profissão do palhaço. Tá ligado? Por quê? Porque é o palhaço ainda dos anos 80, que é da época do Simpson lá, né? O surgimento e tudo mais. Que é um palhaço com uma vida meio deprimente. Tá ligado? Sendo sincero. Que é um palhaço que não ganha muito dinheiro. Não é o patati patatá. O patati patatá, foda. Se ele vai lá, aguenta duas horas de criança chata, sai, entra num jato e vai... Vai pras Maldivas e fumar um charuto. É, dane-se. Eu queria ser o patati patatá, tá ligado? Agora, do seu Rush Nails, que era de Portland, era mais difícil. Mas antigamente os palhaços eram mais sombrios, assim, é, mas... Tanto é que muita gente tem medo, né? Sim, justamente por isso tem uma solta aí na internet cabulosa. Dos palhaços mais cabulosos. E esse Rush Nails, que é o cara que deu origem, o Crush, que é de Portland, tinha um programa lá na TV e tal, Ele lembra um pouco o Crush em questão ali do olhar, assim, meio... Mas acho que o que mais lembra mesmo é o fato de você olhar e falar assim, meu Deus, esse palhaço deve ser muito triste, mano. E o nome dele em português seria Prego Enferrujado, pelo que eu vi. É um nome meio bizarro. Apesar disso, ele não era depressivo, ele não era triste igual o Crush, não era fumante, não odiava criança, não fazia lanches de carne de animais, que o Crush faz isso. O Crush... Cara, eu não entendo por que ele é palhaço, ele odeia criança, ele faz tudo errado. Mas essa é a graça, que eu acho que a maioria dos palhaços devem odiar criança. Tu acha que o Yudi não odiava criança? Eu não sei. Porque o Yudi foi tão precoce que ele ia ter começado a odiar criança quando ele ainda era criança. Na quarta posição, a gente vai falar das frases que o Bart já anotou lá na lousa, né? A gente separou algumas, que são algumas das melhores, e todo episódio ele faz isso. Tem uma nova. Tipo, tem gente que não pega, tá ligado? Mas aquela entrada do Simpson sempre tem alguma coisa diferente. É no quadro que tem a diferença, né? E na entradinha lá, quando é o espaço da porta, sempre tem uma animaçãozinha diferente. Algumas das escritas. O mundo pode acabar em 2012, mas essa série, não. Essa aqui é bom. E o mundo, talvez, não sei, tem gente que tenta essa teoria, né? Que o mundo acabou e a gente continuou. Essa aqui eu achei boa. Acrescentar, estou só brincando, não permite que eu insulte o diretor. Eu aprendi isso também com a vida. Melhor deixar o transplante de órgão para os profissionais. Essa aqui também é bom, né? É bom, né? Não se envolver com isso. É sempre algo muito extremo, tu já reparou? Ele não é um intermediário, ele não é uma criança assim, leve. Não vou encorajar as pessoas a voar. Essa aqui é boa. Me lembrou um episódio do Dr. House, que é um outro que a gente pode fazer 10 fatos aqui. Tem um episódio do Dr. House que ele está no hospício. E aí ele está muito melhor que todo mundo. Porque ele está no hospício porque ele meio que dá uma de doido. Mas ele não é doido, tá ligado? Mas ele está lá. E aí ele tem que provar que não é doido. E chega uma hora que ele finalmente deixa o orgulho de lado e começa a provar que não é doido. E aí dão autorização até para ele levar um cara lá para passear. Um cara que realmente é doido. Aí o sonho do cara era voar. Aí ele leva o cara num desses negócios que faz flutuar assim, sabe? Tipo, que vem um ar de baixo e você fica flutuando. Ele leva o cara lá e o cara fica mó feliz, realiza o sonho e tal. Aí na hora de ir embora, no estacionamento, eles estão indo embora. O cara pega e sobe na moeda assim, lá num andar muito alto assim. E ele fala, eu consigo voar. E ele se joga, tá ligado? Se ele tivesse lido o negócio do Bart, não vou encorajar as pessoas a voar. Ele não teria feito isso. Na terceira posição, a gente vai colocar um fato sobre o nome da cidade. O nome da cidade de Springfield foi escolhido muito por conta de uma cidade chamada Springfield, que tem em Oregon. E também porque quando o criador viu o nome da cidade e gostou, ele descobriu que aquele era um dos nomes mais populares dos Estados Unidos. Tanto é que tem 38 cidades com o nome Springfield. E uma vez em uma entrevista, ele falou que a de Oregon era a inspiração. Mas o Bart, em uma dessas escritas ali do quadro, tá ligado? Ele deixou escrito assim, a cidade oficial de Springfield é qualquer uma menos a sua. Que é pra pessoa que mora na cidade de Springfield e falar, tá, é todas as outras, menos a que eu moro. Então, a graça é ter um nome parecido com a sua cidade, mas não ser a sua, tá ligado? Na segunda posição, a gente vai falar do desespero que rolou com a Playboy em 2009. Tipo, a Playboy já tava no final ali, tá ligado? Tipo, ela tava fazendo algumas ações pra tentar recuperar e atingir um público mais jovem. E em uma dessas ações, eles chamaram a Marge Simpson pra pousar na Playboy. Então, tipo, é um negócio aí. Tem gente que gosta de ver desenho aí de mulher pelada, não sei qual que é a pira. É um pouco... Eu acho estranho. É. Eu acho um pouco estranho, mas eu vou julgar. Enfim. Tem rostos pra tudo. Não sei se tem. Inclusive, a porta-voz da Playboy, que se chama Tereza Renessi, que é um nome da hora, falou o seguinte. Nós sabíamos que isso iria apelar para o pessoal de vinte e poucos anos. E colocou lá a Marge como na capa. O que tu acha da Marge? Eu acho que não combina, porque a Marge, ela é muito... Cara, sempre foi passada uma imagem tão familiar, né? De tão... Se bem que ela veio, talvez, justamente pra fazer isso, né? Falar assim, ah, sou de família, mas sou eu. É, então. Mas, tipo, eu acho que deu um baque justamente por isso, que a galera, tipo, sempre, tipo, vestidinho certinho, indo na igreja e tal. Quem deve ter curtido muito foi o Mou. Que o Mou é apaixonado pela Marge. Nossa, verdade. Ele sempre amou a Marge. E na primeira posição, não tem como, no Brasil, pelo menos, o Simpson ficou muito conhecido por conta das previsões. Desde que a internet bombou agora, nos últimos anos, toda vez que acontece uma desgraça, aparece assim, ah, o Simpson previu isso em 80 e não sei quando, em 90 e não sei quando, em, sabe, em 2000... Não, e ultimamente é tudo que tá acontecendo, tá surgindo o episódio do Simpson. Teve aquele muito famoso do 7x1, que todo mundo lembra, que aí tem o episódio da Copa do Mundo, aí lá o Neymar se machuca, o Neymar se machucou também, aí o Brasil perde a Copa pra Alemanha, aí aqui o Brasil foi eliminado pra Alemanha também, que todo mundo já conhece, mas tem outros vários episódios que preveram coisas que também é meio assustador. Por exemplo, temporada 4, episódio 11. Esse episódio, ele retrata muito que foi 2020, porque nesse episódio uma doença chega, uma doença que também é uma epidemia, ela chega da Ásia. É... No caso, eu acho que ela é do Japão, não da China, porque é a gripe de Osaka, mas vem lá da Ásia. E quando ela chega em Springfield, eles tentam conseguir a cura, aí eles perguntam lá pro doutor, que só tem um médico em Springfield, não sei se você já percebeu, tem um hospital grande, mas só tem um médico, e eles perguntam pra ele o que o médico vai fazer, cadê a cura e tal, o médico fala, tudo que eu der pra vocês é mentira, porque não tem cura por enquanto, então tudo vai ser placebo, né? Placebo é aquele negócio que é de mentira, não é uma cura real. Então, os caras começam a caçar esse tal de placebo, pra lá e pra cá, porque o Simpsons é assim, muita ignorância, e é da hora. Engraçado porque acontece umas paradas assim, realmente. É que a gente vive. Aí os caras foram até de um caminhão, achando que o placebo tava lá dentro, e dentro desse caminhão, eles acabaram só tomar as abelhas assassina. Então a galera falou assim, putz, lembra aquela semana que teve o caso das Vespas, e já tava tendo a gripe? A galera falou, caralho, o Simpsons previu 2020. Alguma das previsões do Simpsons só, né? A gente inclusive pode fazer um vídeo só das previsões do Simpsons, se você gostar desse vídeo e deixar bastante like. A meta de like é 70 mil parada e 28 mil pra mim. Então, tamo junto, até a próxima. Valeu, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho